E aqui, para finalizar o vídeo, falar sobre três situações. Pedro Henrique, Terange e Andrei. Primeiramente, sobre Pedro Henrique. Tivemos a confirmação nesta tarde de hoje que o Atlético Mineiro é mais um clube interessado na contratação do Pedro Henrique. Lembrando que o zagueiro é do Atlético Paranaense, pertence ao clube do Paraná e está avaliado em 25 milhões de reais. O Atlético só libera o jogador por esse valor. E Pedro Henrique agora também, além de ser um alvo do Vasco, é um alvo do Atlético. Botafogo também é outro clube interessado em sua contratação, mas acredito que hoje, de fato, os dois clubes que devem colocar na mesa é Vasco e Botafogo. O Atlético não tem internamente, no caso, esse posicionamento no mercado de pagar. É um clube que se aproveita das situações, se aproveita de jogadores em termos de contrato para levar ao clube mineiro, ao invés de tirar do bolso para comprar, até porque hoje o Atlético passa por problemas graves financeiros. Mas, enfim, vamos aguardar, vamos esperar. É um jogador que interessa, é um zagueiro. O Vasco busca reformular o seu elenco do gol ao ataque, e por isso o Pedro Henrique não à toa está na mira, mas o Vasco conta hoje com adversários nessa situação. Outro atleta que também está na mira do Vasco, e tivemos hoje informações que, de fato, preocupam, é o Terãs. Lembrando, o canal Atenção Vascaí nos trouxe a informação logo após o acesso do Vasco que o Gigante da Colina teria a prioridade de compra do Terãs, ou seja, o Vasco sairia na frente para comprar o jogador. Teria prioridade na compra do meio campo uruguaio de 29 anos. Porém, hoje, segundo informações do Atlético Paranaense, o Davi Terãs, o uruguaio, está aí numa lista de jogadores inegociáveis. O uruguaio teve também seu nome ligado ao Vasco, mas o mandatário do Furacão não cogita negociar o Terãs de maneira alguma. Essa foi a informação que tivemos nesta tarde de sexta-feira. O que preocupa, o que deixa o torcedor vascaíno com o pé atrás, o que, de fato, faz com que a gente se frustre um pouquinho sobre a situação desse atleta, que havia uma grande não certeza, mas esperança e uma possível contratação, e a partir do posicionamento do presidente, deixando bem claro que o Terãs é inegociável, a gente fica nessa dúvida do que irá acontecer nos próximos dias. Vamos aguardar, vamos seguir monitorando, vamos seguir de olho, realmente sabendo tudo o que está acontecendo e tentando informar a vocês, mas, por enquanto, a situação é essa. O Flávio Dias, do Atenção Vascaíno, deixa bem claro que o Vasco tem a prioridade de compra, porém, o presidente do Atlético já deixou bem claro que o Terãs é inegociável. Mas, com dinheiro não se brinca, colocando na mesa a gente sabe que as coisas mudam. E para a finalidade...